O Ethereum está dando um sinal muito importante, que inclusive eu comentei nos últimos dois vídeos do canal. Rompemos aqui a máxima histórica, o Ethereum está sendo negociado agora na casa dos 4.600 dólares. E a pergunta que fica aqui agora é, será que o Bitcoin vai seguir o mesmo caminho? Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum, Bitcoin, dominância. O mercado está muito bullish, vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então não se esqueçam aí, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, isso é muito importante. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve e também convido a todos a participarem aqui do grupo Telegram. Vou deixar todos os links aqui abaixo, importantes, tem o grupo e também tem o meu canal de alertas, que eu boto tudo o que eu acho que é importante relacionado ao mercado, tá bom? E quem quiser aproveitar aqui promoções e descontos aqui no mercado de criptomoedas, vou deixar todos os links aqui importantes, pessoal. Para quem tem experiência aqui com o Mercado Futuros, tem aqui as corretoras com todos os bônus exclusivos, tá? Para quem tem experiência, aqui são corretoras que eu uso, pessoal. Todas as corretoras aqui que eu estou usando e também ferramentas, livros, tudo que eu estou colocando aqui, tá? Tudo que eu acho importante, coloco nessa página aqui do meu site. Então, dê uma olhadinha aqui porque, com certeza, pode ter coisas interessantes que podem ajudar vocês aí, tá? Então, vamos olhar aqui agora, primeiro, pessoal, vamos começar dando uma olhada no Bitcoin aqui, tá? Porque o Bitcoin está bem interessante, mas ele não corrigiu assim quanto eu gostaria, tá, pessoal? Mas o Ethereum está dando um sinal aqui importante que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco aqui, um sinal que pode mostrar que o Bitcoin pode seguir o mesmo caminho, tá? Mas, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, tá, para o Bitcoin é o seguinte, ó. A gente buscou para o Bitcoin o primeiro alvo aqui, né, desse pivô de alta aqui, tá? Então, esse pivôzinho de alta aqui, pessoal, a gente mede o alvo aqui, né? Então, vou pedir aqui esse alvo, vou até limpar um pouquinho esse aqui, o Fibonacci, tá? Porque alguns níveis aqui eu não uso. Então, vou limpar isso aqui e botar aqui para o lado direito, tá? Assim que eu gosto de configurar o meu Fibonacci, vou olhar aqui, lado direito. Então, aqui, pessoal, ó, o Ethereum, o Bitcoin, desculpa, a gente buscou o primeiro alvo de Fibonacci, que é esse alvo aqui, ó, pessoal, posicionando aqui, ó, a região, essa região de 382 aqui nesse alvo, exatamente onde o Bitcoin foi buscar aqui, tá? Agora aqui, qual seria o próximo alvo para o Bitcoin se a gente romper essa máxima aqui de 67 mil dólares? Vai ser esse próximo alvo aqui, que vai ser a região aqui, ó, dos 75.6 mil dólares aqui, ó, quase 76 mil dólares, tá? Esse é o próximo alvo aqui desse pivôzinho de alta que a gente está formando para o Bitcoin, tá? Esse formou para o Bitcoin, na verdade. Então, seria o próximo alvo 76 mil dólares, tá, pessoal? Na verdade, aqui, ó, 76 mil e 600, tá? Aqui no gráfico que eu estou olhando, tá bom? Então, tá bem interessante mesmo para o Bitcoin, pessoal, Mas aqui a gente tem que estar ciente que a gente não corrigiu, assim, na minha opinião, muito o suficiente, mas o Bitcoin não necessariamente precisa corrigir, tá? Se a gente puxar aqui um Fibonacci desse, né, desse fundo aqui que o Bitcoin fez, ó, na região aqui dos 40 mil dólares, mais ou menos 40 mil e 500, ao topo aqui, a gente buscou próximo da região de 322, tá? Não buscamos essa região exatamente, está aqui na região de 57 mil dólares, né? A minha expectativa é, pelo menos, testar essa região aqui, pessoal, com liquidação para poder entrar com mais segurança aí, né? Junto com a média, inclusive, média de 21 dias. Até botei aqui a média de 21 dias também, vamos puxar aqui junto, ó, está no gráfico diário. Essa média de 21 dias, ela está aqui aonde? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Espera carregar, aqui minha internet está um pouquinho complicada, ó. É, ele testou aqui a média de 21 dias, né? Ele foi testar, na verdade, 21 dias, mas ele não buscou a região de 382, tá? Então, ele está aqui tendo suporte nessa média e eu aconselho vocês a acompanharem essa média que é bem importante, tá bom? E também, pessoal, aqui, ó, no RSI, inclusive, eu mostrei para vocês nos últimos vídeos sobre isso, tá? O RSI está bem interessante aqui, que o Bitcoin buscou também um suporte nessa região aqui do RSI, tá? Então, deixa eu ajeitar um pouquinho mais essas linhas aqui, tá? Então, buscou um suporte próximo dessa região aqui, o RSI está bem bonito também. Eu acompanho bastante essas regiões de suportes aqui para o RSI, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui mais do curto prazo para o Bitcoin. Até eu puxar aqui o gráfico do Trade View, que tem mais detalhes aqui desenhados, né? Esse aqui é a ferramenta que eu estou usando, pessoal, a TAN, eu vou deixar o link para vocês também aqui abaixo na descrição do vídeo, vale muito a pena. Vocês podem operar aqui mais de 20 corretoras, tá? Direto aqui dessa interface. Então, vocês não vão ficar na mão no mercado, vale muito a pena vocês baixarem e deixar configurado aí, preparado para quando precisar, tá bom? Eu uso aqui no meu dia a dia, para operações de spot, vale muito a pena que não precisa ficar logando em monte de corretora, tá? Vou deixar o link, então, aqui embaixo na descrição para vocês. Vamos olhar aqui no detalhe o Bitcoin um pouco mais, pessoal, que nesse gráfico eu coloquei aqui o CPR, que infelizmente o CPR não tem aqui no terminal da TAN, né? Vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora também. Então, o Bitcoin a gente acabou rompendo aqui, ó, rompemos essa região de resistência, tá? Essa regiãozinha aqui agora de resistência para o Bitcoin, eu comentei para vocês, a gente ficando acima da região aqui dos 63 mil dólares, a coisa vai ficar bem boa, bem interessante o Bitcoin. Estou mais bullish aqui agora na análise técnica, tá? Então, pessoal, para mim aqui agora, para poder buscar a entrada, né? Eu falei para vocês que a chance do Bitcoin testar essa linha aqui de cima, ó, que foi a massa anterior era bem grande, tá? A gente acabou não testando exatamente, né, esse, a máxima anterior que estava na região aqui dos 64 mil e 600 dólares, mas chegamos próximo aqui, esse candle foi na região aqui, ó, 64 mil e 300 dólares aqui nesse candle, né? Então, aqui agora, pessoal, na minha opinião, para poder buscar aqui a entrada, tá? Eu estou olhando aqui regiões também de Fibonacci, vamos puxar aqui, ó, Fibonacci desse último fundo aqui, ó, que o Bitcoin fez, tá? Ó, daqui mais ou menos pode ser, tá? Até o topo aqui, a gente pode ver aqui, ó, o Bitcoin já pegou a região de 302, tá? Então, para mim, que já seria uma entrada interessante nessa região aqui, tá bom? Mas eu ficaria de olho aqui na região de 50% aqui, pessoal, tá? Essa região aqui de 62 mil e 360 dólares pode ser interessante buscar a entrada aqui para retestar essa linha aqui, ó, essa linhazinha de tendência aqui, tá? Que pode ser que era uma resistência, agora tem que virar um suporte essa linha, tá? Daí eu ficaria de olho nessa região aqui de 62 mil e 360, né? Ou aqui, pessoal, esse aqui é o último suporte interessante, ficaria aqui na região de 61 mil e 900, mas eu acho que aqui pode ser um pouquinho complicado também esperar o Bitcoin ali, né? Querer que o Bitcoin vá até lá, tá? Então, aqui, para poder entrar, eu ficaria mais de olho nessas regiões aqui abaixo, tá, pessoal? Acho meio arriscado eu entrar aqui agora nessa região que o Bitcoin tá, tá bom? Mas a região de 63 mil dólares também é um suporte interessante que eu comentei para vocês, que é esse topo aqui, tá? Um topinho interessante também para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, o Bitcoin tá interessante na análise técnica, mas análise de me sentimento que me deixa um pouquinho aqui complicado, tá? Para o Bitcoin, tá bom? Porque a gente tá aqui ainda com o Long Short Ratio bem elevado aqui, ó, na região de 6, 2.49, 2.5 aqui na, na, de, né? Long Short Ratio extremamente elevado, mais longo aqui do que short, tá? A gente também tem aqui as sardinhas comprando bastante, né? O Open Entrance, pessoal, bem elevado, tá? A gente teve suporte, conforme eu comentei para vocês nos últimos vídeos, na região de 58 mil dólares, foi um suporte muito bom pela quantidade de contrato que foi aberto nessa região, tá? Então, o Open Entrance também serve aqui para a gente olhar regiões de suporte aqui para o, possível suporte para o preço, tá? Porque a quantidade de contato aqui foi muito, muito elevada, então, eu acredito que seja um pouquinho difícil aqui, né, de fechar tudo isso aqui, né? São mais de 1 bilhão aqui, ó, pessoal, 1 bilhão de contatos aqui abertos nessa região, a região lá de 58 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, a análise de sentimento aqui mostra que também a gente tá, assim, em risco, tá? Para o Bitcoin, então, por isso, assim, tomem cuidado para não estarem muito alavancados com a mão muito pesada, tá? Eu tô bullet com o Bitcoin, mas tem que estar ciente que isso aqui, a gente tá ainda numa região de risco. Até vou puxar aqui o, aqui o Freedom Grid Index, que eu quero mostrar para vocês no último vídeo sobre isso. Eu já até falei, não lembro agora aqui em detalhe, mas a gente tá aqui na região de extrema ganância, pessoal. Então, fiquem atentos aí, tá? Porque, geralmente, essa região aí, tá? A gente vai ver todos os preços subindo, né, tudo subindo. É interessante ficar atento aí, trabalhar com o Stop Loss, tá? Inclusive, é o que eu tô fazendo aqui para algumas, inclusive, altcoins que eu tenho aqui ainda, tá? Começando a botar Stop Loss, porque, assim, a gente vê porrada do Bitcoin para baixo, buscando retestar regiões mais abaixo, região de 58 mil dólares. Pode ficar bem complicado para o mercado aqui, tá? Porque, realmente, muito dinheiro pode sair das altcoins aí. O pessoal, tirar lucro, começar... Para botar lucro em Bitcoin, pessoal, que é o que interessa. A dominância aqui tá numa região de suporte importante, comentei para vocês. Tá querendo romper essa região de suporte, comentei para vocês no último vídeo, tá? Mas, para mim, aqui, pessoal, a gente já corrigiu bastante aqui a dominância. Vou puxar também o Fibonacci, que é desse fundo, ó, topo. A gente tá aqui na região de 50% dessa correção da dominância aqui agora, tá? Então, já é uma correção bem grande da dominância. O Ethereum acabou de romper a máxima histórica. Na minha opinião, pode sair dinheiro aí das altcoins do Ethereum, começar a entrar no Bitcoin, tá? Seja aí esperando uma correção do Bitcoin, ou pode começar a entrar agora aqui nesse momento. De qualquer forma, o mercado tá em risco, fiquem atentos aí, trabalhem com stop loss e não sejam muito gananciosos, porque aqui, quando tá todo mundo em ganancioso, pessoal, esse é o momento que vocês têm que ter medo, beleza? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum, pessoal. O Ethereum que tá extremamente bullion, a gente rompeu aqui, então, essa região aqui, a máxima anterior aqui, tá? Na verdade, rompemos também essa região aqui, ó, fechamento desses candles aqui no semanal. Então, fizemos aqui essa formação dessa figura aqui agora pro Ethereum, tá, pessoal? Se a gente for buscar aqui agora o alvo dessa figura aqui, você pode até desenhar uma xícarazinha também aqui agora, né? A gente podia formar essa xícara aqui, ó, tá? Pro Ethereum, tá bom? Então, pessoal, esse alvo aqui estaria isso aqui pro Ethereum, ó. Essa xícarazinha aqui agora no gráfico semanal, o Ethereum poderia buscar aqui a casa, vamos dar uma olhada pra onde pode ir o preço aqui, ó. A casa aqui dos 6 mil dólares aqui pro Ethereum, tá, pessoal? Bem interessante mesmo, tá bom? Então, o Ethereum tá aqui muito bullish mesmo, né? Pra mim aqui, pessoal, eu ficaria de olho pra retestar essas regiões aqui, a região dos 3.900 ainda, porque a gente não fez, a gente teve algum reteste aqui nessa região, pessoal, mas se tiver correção pro Bitcoin, pra mim o Ethereum pode voltar a retestar essas regiões aqui antes de continuar seguindo, tá? Mas foi um sinal muito importante, na minha opinião. Então, mostra aqui que a chance de continuar com o bull market aqui, né, e tudo dar certo aqui, vai ser, é um sinal, na minha opinião aqui, um sinal positivo pro mercado, tá bom? Pro Ethereum, pessoal, vamos fazer aquele mesmo exercício que eu fiz pro Bitcoin aqui, eu vou puxar a Fibonacci, né, pra ver o próximo alvo, tá? Então, a gente rompeu aqui agora esse, fizemos esse pivô de alta aqui agora, o próximo alvo pro Ethereum, de acordo com esse pivô aqui, seria na casa aqui, ó, dos 5.400 dólares aqui, tá? Próximo alvo pro Ethereum, tá? A gente pode puxar também, vamos puxar o gráfico aqui diário, pra gente dar uma olhadinha um pouco mais no detalhe. Vamos puxar aqui, tem uma extensão Fibonacci, que vale a pena a gente olhar também, pessoal. A extensão mostra pra gente aqui regiões importantes também, pra gente ver resistência e suporte. Então, aqui, ó, essa pernada que o Ethereum fez, tá? Então, aqui, se a gente repetir essa pernada, quais são as regiões Fibonacci, tá? Então, aqui o Ethereum acabou de romper essa região de 7.86, e a gente pode ver o Ethereum agora indo buscar testar. A gente rompeu e tá testando aqui, ó, rompeu e confirmou essa região aqui de 4.500 dólares, né? Então, o próximo alvo aqui pro Ethereum, pessoal, essa região aqui de 100% de extensão Fibonacci, que tá na casa exatamente dos 5.000 dólares, tá? Então, possivelmente, o Ethereum pode testar aí o próximo alvo, essa região aí dos 5.000 dólares. Mas, pessoal, fiquem cautelosos aí, porque, conforme eu comentei pra vocês, a gente tem aí o mercado em extrema ganância, tá? Todo indicador de sentimento apontando que tem, né, de estar numa região de risco importante. Então, trabalhem com os top loss aí, fiquem conscientes disso, não sejam afobados aí com o mercado, porque quem quer comer rápido aqui acaba comendo cru, pessoal. Tem que realmente ficar cauteloso com o mercado, como eu tô aqui agora nesse momento, porque a gente tá aqui com o indicador de sentimento mostrando o risco nesse momento, tá bom? Mas é isso, tem que estar exposto com o Bitcoin, mas é que não entrar aqui alavancado, querendo fazer aqui, como algumas pessoas comentam no grupo, vou entrar alavancado com o Bitcoin aqui 50 vezes. Não dá pra fazer isso, pessoal. Tem que ser um pouco cauteloso aqui, porque o mercado tá aqui, pra mim, na minha opinião, aqui denotando bastante risco nesse momento, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje, não esqueçam também de assistir aqui o vídeo do professor Edgar Moraes, pessoal. Ficou muito bacana aqui, ó, sobre o Bitcoin, tá? Mostrando aqui sinais bullish on-chain, vale muito a pena vocês assistirem, vou deixar aqui o link também aqui em cima. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não se esqueçam, então, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, e a gente se vê aí amanhã pra mais um vídeo. Um abraço!